E aí mulher, nesse vídeo aqui eu vou lhe mostrar o meu celular e quais são os meus aplicativos favoritos que eu acho que vale a pena você também ter no seu celular, principalmente eles são de foto, edição de vídeo e aqueles que eu sempre uso e sempre me pergunto no Instagram, vai saber quais são hoje Então gente, meu celular é iPhone 7 Plus e sim, ele quebrou a tela e não, não foi a película, foi a tela Vindo pra cá, eu vou lhe dar pra frente, tá? Aqui são os que eu menos uso e aqui eu fiz uma parte de redes sociais que tem o Bitmoji, que é do Snapchat, pra colocar aquele bonequinho que parece com a gente Twitter, que pra quem não me segue é Faladantas, eu uso pouco, mas se vocês quiserem eu posso usar mais Eu não sei se vocês gostam disso E o Estúdio é um aplicativo pra quem tem canal no YouTube Com ele você pode ver comentários, responder, ver seu analytics É tipo uma ferramenta pra criador de conteúdo mais prática, tem um celular direto Nunca usei, mas eu ainda vou testar Tem muito aplicativo que eu baixo pra testar Porque eu vi alguém falando e tal E aí eu gosto de ir testando Porque sempre você encontra umas coisinhas novas Tipo esse, uns produtos legais Ah, eu amo esses efeitos de light Light fica, olha que massa O Clue é um aplicativo pra você colocar seu ciclo Que aí ele vai te avisando quando você vai ficar menstruada Quando você vai estar de TPM Você vai dando informações a ele, ó Informação do seu ciclo Informação de se sentir o dor Como tá o seu humor E aí ele vai fazendo tipo um mapeamento Pra dizer quando que você vai menstruar Quando que você está de TPM Ele é muito bom Eu recomendo pra todo mundo esse aplicativo Esse entertainment é pra aplicativo da TAM Que aí quando você tá voando Você consegue assistir filmes, ver séries e tudo mais Essa parte do Instagram é uma parte que eu uso pra ver as métricas do Instagram Aqui eu consigo ver os seguidores mais engajados Minhas curtidas, meus comentários Fotos mais curtidas Enfim, é tudo do meu Instagram Tem aqui E aqui eu consigo ver os seguidores mais curtidos Mais comentados e tudo mais Esse é um dos aplicativos que eu uso pra ver isso, né Eu uso vários Pra ter certeza De qual foi o seguidor mais engajado Pra poder dar o presente da semana E esses dois aqui fazem a mesma coisa Que eu uso pra variar, pra testar Comparar um resultado com o outro Como eu falei Eu baixei muito aplicativo pra testar, né Então aqui são vários aplicativos que eu baixei pra testar Esse Camera Mais Ele é bom porque ele Dizem que ele melhora a qualidade da foto Eu não sei Tem tempo que eu não uso ele Ah, você dá pra mexer o ISO da foto Pelo que eu vi Ele melhora a qualidade da foto Esse em light O aplicativo de edição de foto também Ele é pago Ele é bom pra colocar filtros Pelo que eu já vi E pra... Ah, adorei esse E pra ajustar a luz também Todo mundo indica muito Ah, eu gostei desse aqui também Pra... Melhorar as fotos pra vocês, né Gostei desse Claridade também Que você pode clarear A foto Enfim São aplicativos de edição de foto Ó, esse aqui só avisa É bom pra baixar e ir fuçando Como é que ele funciona Esse food Muita blogueira usa A Evelyn Hagley usa ele Ele na verdade é pra comida Mas a galera descobriu ele Pra aplicativo de... Pra editar foto de gente E aí usa muito Principalmente essa família Aquilo T Que deixa a foto mais Candy color Assim, rosinha Verdinha, azulzinha O Afterlight é o mesmo efeito Do em light Ele é tipo um photoshop Na verdade Snapseed também tem muito tempo Que eu não uso Ele é bom pra clarear a foto Pra branquear o fundo A iMovie Que é um editor de vídeo Que já vem no iPhone Tem pra celular e computador E esses dois aqui Eu já vou excluir Porque eu não uso eles Então não vou nem mostrar Aí vindo pra segunda tela Tem o Dropbox Que é ótimo pra passar as coisas Do computador pro celular O Filmora Que é o aplicativo que eu uso Pra editar vídeos Mensagens Esses extras aqui Tudo que já vem no celular E que eu não uso com frequência Tá? Então aqui eu quase não uso Esses aplicativos Então eu guardo numa pastinha E nele você consegue colocar Suas despesas Você separa suas despesas Por categoria E ele aqui Ele faz um gráfico No final de seus gastos Pra você ver onde tá indo seu dinheiro E onde você tá gastando mais Enfim É muito bom pra organizar A vida financeira Quem escana É um aplicativo pra escanear documento Então você escaneia Um papel E ele transforma em PDF Como se fosse uma máquina De escanear Mas no celular Netflix Pra ver minhas séries Que eu tô assistindo muito Agora é Ordem do Black Que já acabei Vejo filme Enfim Chiquismo É um aplicativo massa Pra você ver look do dia E pegar inspiração Mas a função que eu mais gosto dele É aqui ó Sei lá Tem um vestido Vermelho E aí ele vai procurar Todos os looks Com vestido vermelho Que tem Aqui no site Ou marrom A cor mais próxima Se a internet colaborasse Daria pra mostrar Aqui é o aplicativo de vendas Que eu tenho Minha lojinha do Enjoei E aqui são aplicativos Pra vender coisas Ou comprar também Feito do Nihon Eu já usei muito Hoje em dia quase não uso mais Ele é bom pra você Usar a parte de filtros dele E luz É muito bom Aqui é a parte A parte dos que eu mais uso O aplicativo Zen É um ótimo aplicativo Pra meditação Infelizmente ele é pago Ó O pra dormir É o que eu mais uso Porque ajuda a relaxar E dormir mais rápido Aí o outro swag Que é o que eu uso Pra fazer as montagens Ele faz barulhinho Quando eu abro Aí você escolhe um plano de fundo E pode escrever O que você quiser aqui E salvar Eu aprendi com a raiz do Nk Se é ótimo Pra fazer aquelas fotinhos de respiro Fotinhos de texto Enfim Meus textos eu escrevo normalmente Nesse aplicativo O Viesco Vasco Visco Samy como queira Ele é ótimo pra edição de foto Também Eu já usei ele por muito tempo E os filtros que eu mais gosto deles Eu sempre deixo aqui na frente Ele tem uma variedade muito grande De filtros E ele dá pra você mexer em muita coisa Posição Contraste Matiz Nitidez Deixa a foto mais rosada Mais azulada É muito bom pra edição Se quiserem eu faço meu vídeo Edição de foto Já falei pra vocês Estou devendo né Eu sei Momento que é o aplicativo Que eu uso pra fazer GIF Vai selecionando a foto E aí você salva Você pode mudar a velocidade Compartilhar no Whatsapp No Instagram Onde você quiser O FaceTune 2 Que é onde eu edito as minhas fotos Quase todas Eu gosto muito dele Porque ele tem várias funções Principalmente de Clarear fundo Nitidez Desfocar o fundo Mas eu vou mostrar tudo isso No meu vídeo Como eu edito as minhas fotos Tá Mas eu gosto muito Dessa função revelação Que não tinha no FaceTune 1 Que é pra você clarear a foto Ou escurecer E sem perder muita qualidade Ele clareia a foto Sem ficar granulado Esse aplicativo aqui é massa Pra você criar listas Aqui eu criei a lista Que eu vou viajar hoje Amanhã Eu já criei lista Do que eu tenho que levar Então eu já vou colocando aqui O bom é que quando você faz O que você listou aqui Você bota de ticar E aí ele salva Como já feito Ele reconhece o rosto Você pode aplicar base Ele é bom deixar o rosto lisinho Ou quando a base está muito clara Você pode escurecer Pra aplicar batom Enfim Ele é massa Pra edição de foto Gosto muito dele Deezer eu uso pra ouvir música E quando vocês me perguntam Qual música eu tô ouvindo No Snapchat Eu não sei Porque eu sempre uso Playlists automáticas Então eu só coloco aqui Uma playlist qualquer E vou ouvir Normalmente eu uso Eu escuto as mais tocadas Do mês Enfim Aqui é aplicativo normal No WhatsApp Chrome Banco Previ o aplicativo Que eu uso Pra organizar o meu Instagram Aqui eu consigo ver Como que vai ficar O meu feed do Instagram E eu consigo trocar Uma foto pela outra Sem bagunçar as outras E ele é de graça Youtuber Uber Sempre uso o Uber Pra sair de casa Eu tenho cupom de desconto Então quando você usa Meu cupom de desconto Eu ganho desconto E você também Então pra mim é muito bom Se você quiser usar o meu desconto Compartilhar me ajuda muito E aplicativo de foto Que eu mais uso também O PixArt É aquele que eu ensinei No vídeo de fotos tumblr Pra colocar a asinha Esse retouch Eu vou testar Ele apaga pessoas Objetos e coisas da foto Esse Chrome Que é pra editar vídeo Mas eu quase nunca uso Ele bota fio E tudo mais Esse aqui também É pra fazer fotos Com textos É tipo o World Swag Mas como o World Swag É melhor Eu vou apagar ele também E esse LP Converter Pra fazer GIF Ainda vou testar E o Boomerang Todo mundo conhece É do Instagram Aqui no canal Eu tenho outro vídeo Sobre aplicativos Que são 10 aplicativos Que facilitam a sua vida Que todo mundo deveria ter Eu vou linkar aqui embaixo Pra vocês nos cards também Espero mesmo que tenham gostado Se esse vídeo foi útil Pra você Compartilhe Deixe seu like E comente aqui abaixo Um aplicativo que eu não citei Mas que você acha muito útil Que pode ser que pra outra pessoa Seja bom também Ou pra mim também Eu adoro meu aplicativo novo Então comente o aplicativo E a função dele também Tá? Se tem algum aplicativo Que eu comentei E que tem outro Que você conhece Que faz a mesma função Ou até melhor Comente aqui também Que eu amo Quando você compartilha A dica de vocês também Porque né Dica boa É dica compartilhada Se esse vídeo foi útil Compartilhe Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau